Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Fabrício Lopes, professor de confeitaria e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer diversos tipos de decorações utilizando o bico pitanga número 20, gente. Então é o bico coringa que serve pra gente fazer vários e vários trabalhos bem legais. Então, pessoal, aqui eu tenho o meu bico pitanga número 20, tá, pessoal? Tem o meu chantininho aqui, gente, já batido, já hidratado, já no ponto correto pra gente trabalhar com o bico, tá, gente? Esse chantininho aqui, pessoal, em breve eu estarei colocando a receitinha aqui no canal, tá? Passo a passo, tudo pra vocês ficarem ligadinhos e não ter mais dúvida ou perrengue, passar por perrengue nenhum com chantininho, tá, gente? Então, pessoal, meu chantininho já tá aqui na minha manga de confeitar, tá? Meu bico, e agora eu vou iniciar alguns trabalhos aqui, gente. Pessoal, sempre que a gente vai trabalhar com o bico de confeitar, é muito importante, a depender do trabalho, a gente ver a posição que o bico vai ficar, certo? Por exemplo, aqui eu vou fazer pra vocês as rosetas, tá? Então, ó, bico sempre retinho aqui, a gente chama de ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, reto, vou pressionar o próximo ao tabuleiro que eu quero, ó, circula, para e solta, tá? Novamente, ó, pressiona, circula, para e solta. Ó, de novo, pressiona, sai, girou, parou, puxou, certo? Muita gente tem dificuldade, gente, por quê? Quando a gente chega aqui no final, muitos dos alunos continuam pressionando, tá? E isso ocasiona um trabalho feio, certo, gente? Então, sempre que você for parar de utilizar o bico, para de pressionar aqui e sai, tá? Então, ó, vamos agora pra outro trabalhinho, certo? Que a gente chama de concha, tá? A gente já vai mudar o ângulo do bico, certo? Ele não vai ser mais assim, vai ser inclinado, ou o ângulo de 45 graus, certo? Então, ó, mesma coisa, pressionou, fui, parei, puxei. Ó, pressionei, fui, parei, puxei. Pressionei, ó, aqui, fui, parei, puxei. Ó, certo? Uma dica muito importante, gente, é a constância e a pressão que você vai fazer aqui no saco de confeitar. Para que o trabalho saia exatamente ou muito próximo do mesmo tamanho um do outro, tá? Outra coisa, gente, é vocês estarem sempre limpando o bico, tá, pessoal? Então, vocês podem estar utilizando um perfex, um pano úmido, certo? E estar sempre limpando aqui o saco de confeitar. Então, gente, agora a gente vai iniciar outro trabalhinho. Como eu falei para vocês, sempre limpando o bico, tá, gente? Então, ó, próximo trabalho a gente vai fazer um cordãozinho, tá? E é uma mesma posição que a gente utilizou para fazer a concha, certo? Então, ó, a gente só vai inclinar o bico, vai pressionar e vai vir, ó, girando, tá? Mantendo a mesma pressão. Então, ó, pressionei, ó, girei, certo? E aqui a gente vem, ó, mantendo a mesma pressão, tá, gente? Vou fazer de novo. Ó, inclinou, pressionou aqui, ó, girei. Vocês têm que ter muito cuidado, pessoal, para manter a mesma pressão, tá, gente? Porque senão vai ocasionar de sair o início mais gordo, o final mais fino, ou o início mais fino e o final mais gordo, que é o que geralmente acontece muito. Vamos fazer outro, certo? Bico, ângulo de 90 graus, pressionou, manteve a pressão, ó, e vai vir fazendo o zigue-zague, certo? Então, ó, pressionei aqui, ó, vim e acompanhando a distância inicial, certo? Ok, gente? Bem simples, né? E esse trabalho vocês podem fazer tanto na vertical quanto na horizontal. Tá bom? Sempre limpando o bico, tá, gente? Ó, agora eu vou fazer outro trabalhinho, tá, gente? Tá, pessoal? Vou fazer aqui outro trabalho. A gente chama de cesta. A cesta, gente, a gente pode estar utilizando ou o bico pitanga ou o bico serra, tá? Então, ó, ângulo de 90 ou 45, certo? E agora a gente inicia, ó. Passa um tracinho. Ó, passei, certo? Limpei meu bico, ó. Tracinho agora na horizontal, certo? Outro aqui, ó. E a gente vai fazer isso até preencher o traço da vertical que a gente fez primeiro, certo? Agora a gente vai vir com outra camadinha aqui, ó, na vertical. Bem próximo da que a gente terminou aqui na horizontal, tá? Esses espaços que ficaram a gente preenche, ó. Então vem e faz, ó. Tá? E assim, gente, sucessivamente. Certo, pessoal? Ó. Certo, gente? E aí a gente faz na lateral toda do nosso bolo. Certo, pessoal? Então, ó, vocês conseguem observar que só com esse bico a gente já fez um, dois, três, quatro, cinco tipos de decorações, certo? E todos esses tipos de decorações aqui a gente pode decorar um bolo completo com ela, tá? Vou trazer aqui mais uma pra vocês. Que a gente chama, ó, é como se fosse uma pitanga, certo? Só que uma pitanga mais elevada, tá, gente? Então, ó, a gente vai pressionar. Existem várias formas de fazer essa, tá? Ou a gente pode fazer assim, como se fosse fazer um arrozê, tá? Certo, ó. Ok? Ou pode fazer nesse estilo, ó. Pressionou, ó. Um, dois, três, subiu. Certo? De novo. Ó, um, dois, três, subiu. Ou, como se fosse fazer arrozê, tá, ó. Vem, contorna, para e puxa, tá? Então, ó, além desse, que a gente chama de cordinha, tá, gente? Então, ó, a gente vai fazer como se fosse umas ondulações, tá? Então, ó, pega aqui, pressiona, ó, curva e vem. Certo? Nesse espaço é onde a gente vai iniciar a próxima, tá? Então, ó, vem aqui no meio, ó, curvou, desceu, tá? E aí, sucessivamente, ó. Certo, gente? Então, ó, aqui a gente já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tipos de decorações, tá? Só utilizando apenas um bico, certo, gente? Por isso que a gente chama esse bico de bico coringa, certo? Porque todos esses, todas essas tipos de decorações que estão aqui, a gente pode decorar um bolo completo, ó. Roseta, a gente pode fazer um bolo todo de roseta, conchinhas, a gente pode fazer um bolo todo de conchas, certo? Trança, a gente pode fazer, perdão, trança não. Sexta a gente pode fazer, tá? Zigue-zague a gente pode fazer, cordinha a gente pode fazer. Exceto esses dois aqui, que é uma pitanga um pouco mais elevada aí, esse cordãozinho, que a gente não consegue fazer o bolo por completo, tá? Porque eles são mais pra acabamento. Como eu falei da trança, eu vou demonstrar aqui pra vocês também a trança, tá? É quase a mesma coisa dessa conchinha, certo? Então, ó, a gente vai fazer uma concha inclinada, ó, certo? E a outra a gente vai fazer aqui no final, ó. Vai e volta. E aí a gente vai fazendo, ó. Muito utilizado em bolos da Frozen, tá, gente? Certo, pessoal? Então, ó, vocês conseguem observar que só com um bico a gente fez aqui diversos tipos de decoração. Então, gente, esses foram os trabalhos de bico que eu trouxe pra vocês hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham gostado muito, certo? São trabalhos bem fáceis e apenas utilizando um bico só, tá, gente? Então, é isso, pessoal. Se você tá assistindo esse vídeo, mas não é inscrito aqui no canal, gente, se inscreve lá, deixa o like. Se ficou alguma dúvida, deixa lá nos comentários que em breve eu vou responder. E se você não me segue no Instagram, segue lá, ó, arroba fl__cakes, certo, pessoal? E aí E aí E aí E aí